Bigode fininho, cabelinho na régua, tô solteiro, legulei, 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 legulei. Esse foi o meme que deu origem a essa febre e por isso fomos até uma barbearia da zona norte de Rio Preto para saber exatamente o que é bigode fininho e cabelinho na régua. Ah, geralmente, né, esse negócio de cabelo, esse cabelo na régua, legulei, 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 legulei. Ian decidiu fazer o corte depois que viu alguns vídeos no YouTube. É tipo ele brindado, mas só que ele não tá com todas as cores, só que aí ele passou tipo, eu acho que é um creme que ele passa aqui que o cabelo ficou duro, que aí eu fui lá na hora que eu pintei. Eu gosto do Riskin, porque eu acho que ele é um charme pra ele. O povo chega aqui e fala, ah, eu quero hoje, hoje é sexta-feira, eu quero tá de cabelinho na régua, um bigode fininho, mas tipo, não tem um específico corte pra isso. Geralmente chega, quer tá com um corte bem graduado, quer um degradê, às vezes uma barba bem feita, um bigode mais fino, mais certo, entendeu? E é isso. Desde quando eu era pequeno, cortava só um corte social. Aí eu comecei a ver as molecada na rua com corte diferente, aí eu encostei no meu cabeleireiro e falei, ó, quero lançar esse corte aqui, cabelinho na régua e bigodinho fininho. Aí virou moda, velho, cortei a primeira semana, a segunda, comecei a gostar e tô até hoje aí com o corte. Então, já que você tá me entrevistando, vamos deixar o corte na régua hoje também. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. E é claro que o Rodrigo, nosso produtor, não teve como fugir. E aí, Mira, bigodinho fininho, cabelinho na régua, tô solteiro. Fala, amigo Ney! Fala, amigo Ney! Lebo, 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 Lebo